Como é que em um mercado que tem praticamente 50% das pessoas com necessidades específicas como é o negro, o negro não está nem dentro e nem fora da mora? Essa é uma discussão bastante pertinente e urgente ainda nesses nossos tempos que nós estamos vivendo, porque é uma indústria bastante excludente ainda, é bastante cruel com as mulheres, a mora tem um problema de justiça de gênero muito grande, 3 quartos da indústria da moda brasileira é composta por mulheres e essas mulheres não estão no topo dessa cadeia, e quando a gente fala dessas mulheres são mulheres negras e mulheres indígenas também, então essa indústria ela tem essa característica e ela ainda é imageticamente magra, branca e heterossexual, muitos movimentos como o que você citou estão acontecendo, mas a gente está cortando ainda o mato alto desse racismo que está presente dentro dessa indústria da moda. Fabiane, o que a gente tem que fazer para tentar fazer essa mudança? A gente precisa cobrar das empresas programas de ações afirmativas incisivas de fato, porque a gente vê uma mudança na base da pirâmide da empresa, só que no topo da pirâmide, nas tomadas de decisões, a gente não vê esses tipos de ações afirmativas acontecendo, então se nós não temos pessoas assim de fato tomando decisões dentro da empresa que vai fomentar, que vai dar suporte para a cultura negra, como que a gente vai ter uma mudança?